Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Goicochea e hoje nós faremos uma correção sobre esse exercício de governo Médici cobrado na prova da ESP7. Vamos lá? As afirmações a seguir refere-se ao governo Médici, começou então em 1969 e foi até 1973, quando houve o período que foi conhecido o milagre econômico ou milagre brasileiro. Então é um momento que nós sabemos que o Brasil teve um grande crescimento econômico, muitas obras gigantescas, investimentos internacionais, exporta bastante também. Então são situações que vocês precisam se atentar quando forem fazer uma questão do tipo, lembrar da crise do petróleo nessa década de 70, que prejudicou muito a nossa economia e até mesmo a continuidade desse crescimento do Brasil, o Brasil que figurou lá entre as principais potências do mundo, ok? Vamos lá. A assertiva número 1 fala o seguinte, a economia do Brasil cresceu em média 10% ao ano. Isso está correto, ok? O Brasil alcançou a alta suficiência em petróleo, auxiliado pela redução de consumo proporcionada pelo sucesso do programa Proálcool. O problema aqui para nós é que o Proálcool começou em 1975, ou seja, não está encaixando com essa segunda, ou logo nós podemos eliminar das alternativas a alternativa que contém a assertiva de número 2, ou seja, letra B, letra C, letra D e letra E. Então nós já temos a resposta do exercício, mas vamos ver o que fala a terceira. A terceira diz o seguinte, apesar do crescimento econômico, a inflação seguiu elevada e comparada dos anos, olha onde está o erro da alternativa, dos anos que antecederam o regime, ou seja, esta está incorreta, porque esta inflação, ela começa pós milagre econômico, tudo bem? Entendeu o macete aqui do exercício? Vamos lá. Então a quarta e a quinta que nós sabemos que estão corretas, falam o seguinte, quarta, o estímulo ao investimento externo foi essencial para o crescimento da indústria, também está correta. Então o Brasil recebeu um investimento estrangeiro muito grande durante esta fase do milagre econômico. E a quinta, as exportações brasileiras também cresceram graças aos incentivos fiscais e a conjuntura externa favorável. Nessa fase de investimentos, de exportação, isso está muito ligado. E aí por fim, a sinal alternativa que apresenta somente as corretas. Então essa quinta também está correta, verdadeira. Logo para nós, a alternativa que responde corretamente o exercício provavelmente será esta letra A. Legal pessoal, então qualquer dúvida por favor nos mandem. Obrigado, até mais, valeu!